Doutor Responde, oferecimento Instituto de Radiologia Presidente Prudente, Visar e Hospital de Olhos, sua visão levada a sério, Oncocare, há seis anos a nossa maior especialidade é a sua vida e Laboratório Marlene Speer, pioneirismo e credibilidade desde 1969. Quem responde essa pergunta é o doutor Ricardo Martucci, cirurgião vascular. O que é trombose, doutor Ricardo? Como e por que ela acontece? Boa tarde. Olá, Maíta, boa tarde. Respondendo a pergunta, o que é trombose? Trombose é a obstrução de um vaso sanguíneo. Pode ser tanto na artéria como na veia. O sistema arterial no nosso organismo circula o sangue oxigenado, que vai nutrir os tecidos, as células. O sistema venoso tem o sangue gás carbônico, que é o resíduo do metabolismo que vai ser eliminado pelos pulmões para o meio ambiente. Então, são coisas diferentes em relação à trombose. Quando ocorre a trombose no sistema arterial, vai faltar circulação, vai dar o que nós chamamos de isquemia, levando ao infarto, ou seja, morte das células dos tecidos por falta de oxigenação. Exemplos. Quando obstrui uma artéria no cérebro, nós vamos ter uma isquemia e um infarto cerebral. Isso vai gerar o acidente vascular cerebral. Assim como a trombose numa artéria da perna poderá levar à isquemia do membro e até em situações mais graves, como necrose dos dedos da extremidade, dando o que nós chamamos de gangrena. Quando temos uma obstrução venosa agora, nós estamos falando numa obstrução dificultando o retorno venoso. Vamos imaginar uma obstrução na veia femoral, uma veia da perna. O sangue vai encontrar uma barragem, dando as manifestações clínicas, como inchaço, dor e outras mais, e com as suas devidas complicações para esse membro, como poderá ficar até sintomático. Porém, a complicação mais grave é quando esse coágulo se desprende e vai parar no pulmão, obstruindo os vasos pulmonares, dando o que chamamos de embolia pulmonar. As maiorias da trombose ocorrem nos membros inferiores, mas podem ocorrer em qualquer outra localização do nosso corpo. Maíta, quero agradecer muito a participação deste seu programa, tão recomendado por todos, tão assistido, e muito obrigado. Obrigada pela participação, doutor.